É imprevisível, né? A gente não sabe como o Bahia vai se comportar diante do Goiás. Eu esperava muito mais do Bahia diante do Flamengo. O Senna ainda não deu uma cara nova ao Bahia do Renato Paiva. Apenas a compactação. Contra o Flamengo, eu vi o Bahia um pouco mais compactado em campo. Não estava naquele jogo de transição, de saídas rápidas, mas num time mais compactado, como o Senna tem falado nas entrevistas. Um jogo complicado. O Goiás vem dificultando aí seus adversários no Campeonato Brasileiro. Está brigando também para não cair para a segunda divisão. Um jogo imprevisível, mas eu entendo que o Senna vai começar a botar o time do jeito dele a partir do jogo de agora. Tem três jogos, vai para o quarto jogo e ele começa a dar uma ajustada no time. Vamos acreditar sempre, né? A gente não tem que ser pessimista. Eu acho que eu sou otimista por natureza e acho que o Bahia vive um momento muito delicado. A situação do Bahia é muito complicada. O Bahia está aí numa situação muito ruim no Campeonato Brasileiro. Mas eu entendo que tem que ressurgir das cinzas e não cair para a segunda divisão. O Bahia não pode cair para a segunda divisão com todo o investimento, com a questão do sítio, com o Rogério Senna. Seria muito sofrimento o torcedor do Bahia ver o Bahia no próximo ano na segunda divisão. Agora, é um jogo, para mim, imprevisível. O Bahia tem uma carta na manga, que é a volta do Cauli. Pode ajudar, tem um mês sem jogar. Vai render o que vinha rendendo? Difícil. Mas é um jogador importantíssimo, porque é o melhor jogador do time.